Meu melhor amigo Eu posso chamar A qualquer hora que Sei que me atenderá Sei que me atenderá E se a casa eu tropeçar Sei me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará E me carregará Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Ah, provou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas estou no meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você E se a casa eu tropeçar Sem me segurar Sem me segurar Sem me segurar Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Desculpa por você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar Eu amo você Eu amo você Todo o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar E orgulho de você Jesus, eu vou gritar Desculpa por você Desculpa por você Desculpa por você Quem é você Jesus, eu vou gritar Desculpa por você Eu amo você Eu amo você Jesus, eu vou gritar Você Deus, Deus, Ele Obrigado.